Menina Eu te peço por favor Se beberes uma cerveja Terá outro sabor Quero uma cerveja Antes e depois Bem fresquinha Para bebemos os dois Quero uma cerveja Estar ao teu lado Em olhar para ti Eu fico consolado Quero uma cerveja Antes e depois Bem fresquinha Para bebemos os dois Quero uma cerveja Estar ao teu lado Em olhar para ti Eu fico consolado Esses teus cabelos Eu tanto adoro Ai que saudades Às vezes até choro Esses nossos desejos Que me fazem derreter E quando bebes cerveja Me faz enlouquecer Quero uma cerveja Quero uma cerveja Antes e depois Bem fresquinha Para bebemos os dois Quero uma cerveja Estar ao teu lado Em olhar para ti Eu fico consolado Quero uma cerveja Antes e depois Bem fresquinha Para bebermos os dois Quero uma cerveja Estar ao teu lado Em olhar para ti Eu fico do seu lado Quero uma cerveja Antes e depois Bem fresquinha Para bebermos os dois Quero uma cerveja Estar ao teu lado Em olhar para ti Eu fico do seu lado Quero uma cerveja Antes e depois Bem fresquinha Para bebermos os dois Quero uma cerveja Estar ao teu lado Em olhar para ti Eu fico do seu lado Quero uma cerveja Antes e depois Bem fresquinha Para bebermos os dois Quero uma cerveja Estar ao teu lado, em olhar para ti Eu fico consolado Quero uma cerveja, antes e depois Bem fresquinha para bebemos os dois Quero uma cerveja, estar ao teu lado Em olhar para ti, eu fico consolado Eu fico consolado